Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas top 10 músicas gringas do momento. Eu já fiz algumas vezes esse vídeo aqui no meu canal e vocês adoraram, então aqui estou pra fazer a versão atualizada. Então vamos lá, que esse mês até que tá com umas musiquinhas novas, que normalmente eu coloco umas antigas, né? Então vamos lá, a primeira música é Cold, do Maroon 5. Muito bem, a próxima música é do Ed Sheeran. E pra falar a verdade, gente, esse novo álbum dele poderia ser minha top playlist, porque sério, eu amo praticamente todas as músicas. Então uma das minhas preferidas que eu tive que escolher aqui, na verdade eu escolhi duas, é Galway Girl, que é do álbum Deluxe. Eu adoro essa batidinha assim da flautazinha no fundo, sabe? Bom, a próxima música já é mais... não sei. Se chama I Spy, do Kyle. That's what I'm here for. I ain't been getting high. Well, maybe a little baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. I know I spy with my little lie. A girlie I can get cause she don't get too many likes. Oh, I spy with my little lie. Bom, vocês viram como eu tô manjando das letras das músicas, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. A próxima música é Stay, do Zed, com Alicia Cara. E ficou, ó, top essa combinação. Vamos lá. A próxima música, vamos voltar para o Ed Sheeran, que é What Do I Know. Ain't got a soapbox I can stand upon God gave me a stage, a guitar, and a song That's an impositivity We could change this whole world with a piano Add a bass, some guitar, grab a beat And away we go I'm just a boy with a one-man show Know you know What do I know Love you Então é, essa foi a música. Ela é mais gostosinha, assim, mais calminha. Não tem, assim, nada muito... Wow, mas eu adoro. Essa próxima, sério, virou uma das minhas preferidas em, tipo, um dia. Que é Still Got Time, do Zayn. Ela tem, assim, uma batida, assim, uma coisinha que eu adoro. A próxima música é do Bruno Mars E pra ser sincera, eu não costumo muito ouvir as músicas dele E eu gostei muito dessa Que é That's What I Like Do álbum 24K Magic A próxima música já é uma música mais... De dançar Que é Despacito, do Luiz Fonsi Ai... Fonsi! É, gente, vemos que os meus anos de espanhola Não foram muito bons Mas, enfim... E a última música pra finalizar do Chainsmokers Porque tinha que ter, né, gente? Eu amo Chainsmokers Que é Something Just Like This Bom, pessoal, essas foram as minhas top 10 músicas do momento Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo Curtir o vídeo, comentar qual música vocês mais gostaram E, é claro, me seguir nas minhas redes sociais Que eu tô sempre postando por lá E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Mua! Tchau, tchau! Tchau, tchau!